Gosto de vaina e divanera e não rodeio, sou o rei da laçada Ando peluchado de bombacha e meu chapéu que eu não troco por nada Lá na fazenda de Raylux, tanque cheio, só pensando na amada Como é que pode ela ser de sertaneja e eu ser da gauchada? Eu tô no meu galpão, tô de violão na mão e esperando por ela Fizemos um trato bom, ela ouve os gauchão e eu o sertanejo dela Eu tô no meu galpão, tô de violão na mão e esperando por ela Fizemos um trato bom, ela ouve os gauchão e eu o sertanejo dela Pra poder namorar prenda eu tive que escutar o sertanejo dela, César Que baita trato esse, hein? Fizemos um trato bom, ela ouve os gauchão e eu o sertanejo dela